Música Bom dia pessoal, estamos começando mais um vlog Tô aqui agora tomando meu cafezinho Inclusive, olha essa xícara do e-coffee Eu fui lá no evento do e-coffee, né E aí eu trouxe essa xícara que eles deram de presente pra gente Manoela viajou, ela foi lá pro México a trabalho E aí eu vou ficar hoje amanhã sozinho Eu acho que ela chega quarta-feira, mas à tarde, sabe Então eu vou ficar dois dias aqui em casa de boa, sozinho Eu tenho que devolver minha fantasia do Halloween hoje lá E eu tenho que fazer umas edições no set pra postar E aí meu dia não tem muita coisa pra fazer Tenho que entregar roteiro Mas por enquanto eu tô sossegado de trabalho Então quando eu tô sossegado assim, eu foco em outras coisas Como, por exemplo, conteúdos pra vocês No final dessa semana eu vou pra Fortaleza Eu amo Fortaleza, amo, amo, amo Então acho que semana que vem teremos aí um vlog de Fortaleza E tô ansioso Vou mostrar pra vocês a minha perspectiva de Fortaleza Aguardem aí, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse conteúdo Bom dia, pessoal Ontem eu fiquei o dia inteiro na frente do computador Editando vídeo, editando vlog, editando tudo E muitas coisas E minha cabeça começou até a doer à noite E aí eu falei, hoje eu vou ficar meio off de telas e tal, né Vou ler um livro, aproveitar um pouco o silêncio Porque eu fico escutando podcast o dia inteiro Eu falei, hoje eu vou ficar em silêncio Aí olha só Simplesmente hoje desse tipo eu vou começar uma obra do lado de casa Tô mandando de roupa pra ir lá na academia E gente, eu tô usando muito os produtos da Gillette dessa linha aqui, ó O nome dali é King Eu tô usando esse, esse daqui Tô usando todos que eles mandaram, na verdade Esse aqui é um preenchedor de barba Ele dá uma engrossada assim no pelo, sabe Pra ficar com a impressão de mais cheia E esse é um hidratante Tô gostando muito dos dois É bem refrescante, assim E é muito difícil achar esses tipos de produtos Pra te cuidar de barba, sabe Pelo menos uns que eu goste Então fica a dica aí para os barbados E aí eu decidi que eu vou me curtir hoje Então acho que vou pegar uma cineminha Vou fazer alguma coisa, vou ir no restaurante Fazer coisa sozinho, sabe E vamos ver então Eu vou na academia primeiro Hoje a Adri tá aqui em casa Então dá pra deixar a casa sozinha E eu vou me curtir um pouquinho Bom, estou pronto pra ir pra academia Vou lá rapidinho pra voltar pra casa Tomar meu banho E ir Eu vi que tem alguns filmes hoje Para ser interessantes assim Tem um que... Assim, gente Filme besta, né Que tá no cinema Não tem nenhum filme incrível Que eu quero ver com o Leonardo DiCaprio Eu vou ver com a Manuela Mas eu quero muito só sair de casa, sabe E aí eu acho que eu vou ver O Protetor Que é o horário mais cedo que tem Que é duas e pouquinho Então vou correr agora Pra eu chegar, tomar meu banho E fazer tudo que eu tenho que fazer E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto